Como é que é pessoal? Bem-vindos de novo ao canal, espero que estejam todos bem. Hoje, como tínhamos dito no último vídeo, vamos testar esta máquina aqui. Se não vir o vídeo, dá no link em cima, também deixe na descrição em baixo. Primeiramente vamos testar com o 3DMark e com o Cinebench. O 3DMark é um software de teste de gráfica, também tem CPU, mas maioritariamente gráfica, e o Cinebench é especificamente para CPU. Para os que não se lembram do vídeo, este PC é basicamente 8700K a 3.7GHz, mas eu fiz overclock para 4.7GHz. Tem uma GTX de 2080i, tem 16GB de RAM TVR4 a 3200MHz CL16, e para arrefecer o CPU, Cooler Master ML240R. Tudo isto dentro da caixa de Cooler Master também, H500M. Houve imensas edições desta caixa por isso. Temos primeiramente, vamos experimentar primeiro no 3DMark. Vamos desativar as DG5, porque não é compatível, por acaso já tinha desativado, porque já tinha testado. Vamos então experimentar. Eu vou deixar isto a correr, e vemo-nos no fim. Bom pessoal, o teste acabou. Temos aqui os testes, aqui assim. O teste número 1 com uma média de 91.20 FPS. O teste número 2 com 83.74. Aqui o CPU teste 23.66, que eu não conto para muito, porque nós vamos fazer o Cinebench, mas é só para o pessoal ter uma noção. Só por curiosidade, temos aqui um gráfico. O score foi de 12.393, com a ideia de GeForce Ti. E o Intel Core 8700K. E o score foi 94% mais que de todos os resultados. Temos aqui score, e é por isso que eu gosto de utilizar isto, porque uma pessoa tem sempre a noção de onde é que está na tabela de bem, de toda a gente. Só por curiosidade, ainda vamos meter MC Afterburner, só para ver o que é que dá, para a seguir experimentar de novo no 3D. Isto é como estava, é o padrão. E eu, como já tenho o hábito de fazer overclock, já sei que a temperatura limite de 84 não se mexe na core voltage, como eu tinha dito. O par limite está interligado com a temperatura, portanto 110 e 84. Core clock, o máximo que vai ser até 120. Estive a fazer aqui uns pequenos tweaks, porque a gente já tinha até 50. E memory clock 1000. Aplicamos, e vamos testar outra vez a 3D Smart. Run. Vamos deixar isto a correr, e já voltamos com os resultados. Bom pessoal, aqui temos, temos aqui o score médio é 3181. Depois aqui temos a graphic score 15526, com os dois testes, um a dar 99.04 e o outro 90.75. O teste do CPU 23.87, com o total score de 7.103. E se formos comparar os resultados online, a ver só o que é que vai dar, que vai dar exatamente a mesma coisa. Melhor que 97% dos resultados, quando antes tínhamos 94 dos resultados. É preciso ter em consideração que, enquanto antes não acontecia, agora sim o 3D Mark, ele adiciona o score do CPU. Antes era só o mesmo valor da placa gráfica, agora ainda adiciona o processador. Se quiserem testar com este software, podem sempre fazer download na Steam, e ter só este teste gratuitamente. Todos os outros pagam-se. Vamos agora testar o Cinebench. Aproveito para monitorizar, é sempre importante monitorizar as temperaturas do CPU e a voltagem. Vou metê-lo aqui, para poderem ver bem. Vamos pô-lo a correr. Vou metê-lo aqui também. Como podem ver aqui, estão aqui as temperaturas. Estamos a 67 graus em geral. Bem, temos aqui a média de 59, 58. E temos, nenhuma está em throttling, normal. E estamos a 4.300 MHz. Nem estamos em full speed. Com uma voltagem de 1.18, mais ou menos. E aqui temos, pessoal, o resultado, 3.218 pontos. Estamos em sétimo lugar, com 6 cores do Threads a 3.7 GHz. O Intel E-Core i7, 8.700 KGPU, nada de especial. Estamos em sétimo lugar, não conseguindo competir nunca na vida. Com o primeiro lugar, que tem 48 cores, 96 Threads a 2.7 GHz, com o Intel Xeon Platinum. Aqui, este número 4 em laranja escuro, são outras pessoas que têm a mesma spec que eu. Tendo o resultado de 3.659. Mas, lá está, como disse, eu não deixo sempre tudo a stock, não mexo em nada. Por isso, é normal que tenha um score mais baixo. Bom, pessoal, aqui temos uma pequenina benchmark. Vamos fazer aqui uma pequena benchmark do Assassin's Creed Odyssey. Vamos aqui a benchmark. Bem, antes disso, vamos às opções. Vamos pôr tudo em... Temos aqui 21 por 9. 3.440 por 1.440, que é um ativo de 21 sobre 9. E vamos aqui às gráficas. E vamos meter tudo no Ultra High. Para ocorrer este primeiro benchmark. Aqui temos VRAM, vai ocupar 4 GB, sensivelmente, de 11 que tem. Vamos aqui, Apply. Vamos voltar aqui ao coisa principal e vamos fazer a benchmark. Aqui temos a benchmark. Eu vou deixar correr isto por um pouco e já voltamos com os resultados. Temos aqui os resultados, então. Temos uma média de 60 FPS, com uma mínima de 22 e uma máxima de 108. A sessão durou 64 segundos e temos aqui as specs e a resolução que eu utilizei aqui. Neste gráfico aqui temos os FPS em média, o que foi utilizado do CPU em milissegundos e o que foi utilizado da placa gráfica também em milissegundos. Vamos agora fazer a mesma coisa, mas vamos mudar as opções. Nos gráficos, ao invés de meter Ultra High, vamos meter médio. E normalmente deve estar tudo em médio. Este aqui está em médio. Low, vamos meter em médio. Médio, médio, médio. Depth of Field. Bem, também não tem muitas opções. VRAM, 2 de 11 GB. Mais ou menos, está a uma estimativa. E vamos carregar em aplicar, sim. Agora, vamos correr a benchmark. Benchmark. Vamos deixar, então, correr a benchmark. Para o pessoal que tem placas gráficas da NVIDIA, não se esqueçam. Em vez de, se quiserem, em vez de meterem tudo manualmente, podem sempre inserir pela GeForce Experience. Podem facilmente fazer o download na net. E automaticamente o que a GeForce Experience vai fazer é que vai otimizar os jogos que vocês têm automaticamente e de acordo com a placa gráfica que tiverem. É claro que não vai estar ali no limite e a placa gráfica está ali para morrer, mas vai otimizar da melhor forma e que achar correto. E normalmente é o que eu faço. Aqui, por motivos de benchmarking, eu não o fiz. Fiz tudo mais ou menos manual. Mas saibam que têm essa opção se não sabiam. Bom pessoal, aqui temos os resultados. Já temos uma melhoria significativa de 60 para 90 FPS, com tudo de médio. Mínima de 27 e máxima de 141. Aqui, Shadow of the Tomb Raider. Vamos de novo às opções. Display and Graphics. E vamos meter isto no início, no máximo. Por isso temos aqui o Ray Tracing. Fullscreen, on, on, on. 60 Hz. Vamos aumentar até o máximo que isto é que irá andar. 110 Hz. V5, off. Stereoscopic, off. Se quer, stereoscopic, yeah, whatever. E aqui, Graphics. Está tudo normalmente no highest, ultra, 8. High, off. Vamos aqui a ultra. Mal. Mas eu ando aqui a fazer o quê, pá? HBO plus, plus. Ok. High. Existe mais que high? Não. Existe mais que high. Ultra. On, on, on. High. High. Ok. E high. On, on e on. Ok. Vamos então para a benchmark. Devo adicionar, pessoal, que esta câmera é uma muito, muito velhinha. E garanto-vos, quando o ray tracing está on e que eu estou a jogar este jogo, para já 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 o acabei. Mas não faz verdadeiramente justiça, a câmera não faz verdadeiramente justiça à qualidade deste ray tracing. É pena, simplesmente, mas eu também estou a pensar mudar de monitor e é a pena não poder ter o HDR ativo, porque este monitor não suporta, o único problema deste monitor, é que ele não suporta HDR, é o Acer Predator X34P. E é um bom monitor. Tem o máximo de 120 Hz, mas em geral só vai ter 110, porque senão começa a dar Flickr. É uma tela IPS, o que é super bom para a reprodução de cores. Mas, lá está, já é considerado um bocadinho velhinho em comparação às novas tecnologias, como nano IPS, HDR, coisas assim. Vamos deixar correr a benchmark e já voltamos com os resultados. E temos uma média de 49 fps. É jogável. joga-se bem para este tipo de jogos, não é nenhum FPS, não é, não tem aquele shutter, tem um bocadinho, mas não é tão, tão visível assim. Vamos agora meter, mudar isto. Vamos meter em médio. Deixar o quality normal. Normal, normal, tessellation off, bloom, off, e o próximo. Vamos meter isto tudo em médio, agora, e vamos de novo para a benchmark. Há emessas pessoas que me perguntam se vale a pena comprar uma 2080 Ti, dado o preço, e se vale a pena verdadeiramente o Ray Tracing. A minha resposta é sempre a mesma, o Ray Tracing vale a pena se não for jogar em FPS, porque, sejamos sinceros, ver Battlefield 5 é tudo muito bonito quando eu vejo Ray Tracing, mas com a injugabilidade eu não vou meter em Ray Tracing, porque não me serve nada, estou ali para matar pessoal e para a minha equipa ganhar. Mas tudo o que for jogos, tipo Shadow of the Tomb Raider, que não é propriamente um FPS, tu queres jogabilidade, mas não precisas de 200 FPS, sinceramente acho que vale a pena, tens uma imersão do jogo que não terias, e a mesma coisa como a HDR, para mim o HDR e o Ray Tracing é a melhor combinação possível, e precisamente porque tens muito mais imersão, tens muito mais jogabilidade, tens muito mais detalhe, do que se jogares simplesmente para teres maior número de FPS. É claro que a 2080 Ti não está a preço, não é para qualquer um, por isso é óbvio que nem toda a gente pode bancar uma placa gráfica tão cara, mas quando puderem, acho que vale a pena. E aqui estão os resultados pessoal, devo de acrescentar que eu enganei-me, não é que me enganei-me, foi que me esqueci, porque nos gráficos meti tudo em médio e tudo muito lindo, mas no display esqueci-me de desligar a Nvidia RTX DLSS, por isso não foi muito inteligente da minha parte, tive que voltar a fazer, porque no resultado de anos, demos exatamente o mesmo número de FPS, e não era muito normal, não é? Portanto, aqui temos o número médio de FPS, que foi 97, que já me parece mais legítimo, temos aqui os gráficos de CPU e CPU mais GPU, e aqui em baixo temos o que interessa, também não é só o que interessa, mas também interessa, FPS 87, no máximo foi 151, uma média foi de 105, e os 95% foi de 92 FPS. Bom pessoal, no que toca a benchmark de jogabilidade é tudo, não vou entrar em jogabilidade DCS ou coisas assim, e não tenho Battlefield 5, nem gosto de chegar a Battlefield 5, sinto que vou ser classificada por isto, esqueci-me de vos dizer, o PC quando está em idle, este é o som que ele faz, não sei se consegue ouvir, é bastante silencioso, não tem assim spikes de temperatura em geral, temos aqui a placa gráfica, está agora a diminuir a temperatura, mas está a 53 graus, e o CPU está a 40 graus, e como podem também ouvir, está bastante silencioso, é verdade que este processador é dos mais quentes, tem por hábito ser mais quente que o habitual, mas isso é dele, portanto não vale a pena, o normal é estar a 40 graus. É tudo por hoje pessoal, espero que tenham gostado, se gostaram deem like, subscrevam, comentem, e até a próxima quinta-feira.